Música Agora, continuando na onda do barulho, continuando representando o hip-hop crioulo, continuando representando as mulheres, recebam aqui, Minda Guevara. Boa noite, Coimbra. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Minda Guevara, sou uma das rappers femininas que tem estado mais no ativo. Desde já, muito obrigada pelo convite. É o segundo ano consecutivo que participo neste evento aqui em Coimbra. E é um prazer e uma honra estar com a Tivor, estar com a Samanta Moleque, estar com a Lady Anne, e cada um de vocês individualmente, e os rapazes da Cova também. DJ, show. Este som chama-se, sempre foi assim. Então, nesse dia, eu ainda falo, tudo o dia que tem pra falo, quinta falo, a realidade desligam, canta em calo, o cara para, a minha boca, canta calo, mas o cara para, o que é a voz, o bobo, a gente já está no mic, é babatira, tudo o dia, eu ainda digo, é barro frio, é verdade que é mentira, cantorinhos que pensam ali, nunca está chegado, não diga porra venta, que a parte é uma gata para, que a parte é uma gata brada, se se arremita, já está farta, já está cansada, tem a talento, é de fama, onde eu posso pedir para gravar, fuck that, cabada chupa, picambada, feque resse, gata gata, pangagrada, infarepa grana, rap é puro, sabor a fama, gata, espero para ninguém, bom, pode cantar, que entra, vazinha, caminhada, solo, everyday, e jabutica, rock, até evoluir, passo a passo, com o seguinte, na batida, sem falha, nem que o compasso, bom, 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 bota gata, babo espanta, dá uma queda dele, pode espalhar, solta fofo, pode espalhar, solta comenta, o neguim pole, fan, esse mi esílias, pole pump, amada bocão, gatadinha, me diusie, me gatadinha, de ser mi, me gatadinha, de ser mi, me di, yeah, era a peça, o foenha, inspiração, foi nova tira, bom, ep, um gestão, hadon, hoje dia, foi o foenha, melhor opção, Hoje andando a bala, a rima, a mano sempre com o som E cada vez que cantas, eu fodei de coração Cantei melhor sensação E pegando a maia, com bebida e chinti que eles vão vir pra som E eu te vi, e a talento cada cabe, esse gato é destruído Nunca, esse gato é destruído Nunca, nunca, nunca Sempre fui assim, hoje é pra mim E eu te vi, e a talento cada cabe, esse gato é destruído Nunca, esse gato é destruído Nunca, nunca Sempre fui assim, hoje é pra mim, e eu te vi, e a talento cada cabe, esse gato é destruído Nunca, esse gato é destruído Nunca, nunca, nunca Sempre fui assim, hoje é pra mim, e eu te vi, e a talento cada cabe, esse gato é destruído Esse gato é destruído Esse gato é destruído Hoje é pra mim E a talento cada cabe, esse gato é destruído Nunca, esse gato é destruído Nunca! 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 Se gostar, não façam barulho! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! A próxima faixa chama-se... A próxima e a última, né? Chama-se... Eimana! DJ! Show! E aí... 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 Quando eu disse Minda vocês dizem Guevara, Minda, Guevara, Guevara. Agora vão todos levantar o braço assim, e quando eu disser assim Fima, vocês dizem Power. Fima é? Power! Fima é? Power! Fima é? Power! Muito obrigado. Muito barulho, muito barulho para mim já Guevara. Obrigado.